E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção, começou mais o Voz das Ruas, ao vivo pelo portal Guará.com e para todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo a um programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Tô muito feliz com a repercussão do programa. No final de semana, muita gente me parou pra falar, Danilo, assiste o programa aqui na Pondaré, aqui do Quatraca, aqui da Vila Funil, de todo lugar. Saúde, meu amigão. Seguinte, ó, hoje teremos aqui muita informação, daqui a pouco eu falo de cada nome, de cada pessoa especial que falou comigo e conversou com a gente, tá certo? VDR é feito pra isso, pra gente se conectar e qualquer coisa, se tiver no meio da rua, me olhar, pode pedir o alô, pode conversar, que a gente tá aqui à sua disposição. Sempre quem é profissional da comunicação tem a obrigação, né, de estar no meio das pessoas. Hoje na parte do Talk Chama teremos a Puta Band, não é só um palavrão, é o nome de uma banda aí que ganhou um prêmio sensacional aí fora, de melhor cover do Brasil, quase. Legal, vai ser uma conversa boa nessa segunda-feira. Mas vamos ao jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão. O deputado Stênio Rezende e sua esposa sofreram um grave acidente no final de semana, um acidente terrível. E todas as informações agora se assiste com a Elinalva Cardoso. A assessoria do deputado Stênio Rezende informou por telefone que o parlamentar, a esposa dele e o motorista David dos Santos foram transferidos na manhã de ontem para este hospital particular aqui da capital maranhense. As três vítimas chegaram por meio de transporte aeromédico. Stênio Rezende aguarda por uma avaliação ortopédica e Andréa Rezende passou por uma cirurgia na coluna ainda na noite de ontem e aguarda por uma evolução no quadro. Um boletim oficial que deve ser emitido pelo hospital particular, onde as três vítimas estão internadas, deve ser divulgado até o fim desta manhã. Nós conversamos agora há pouco com a Polícia Rodoviária Federal, que já está investigando o caso e disse que provavelmente o condutor do outro veículo teria sido o responsável pelo acidente. Vamos ouvir. Estamos em levantamento. Ainda tem alguns questionamentos, conforme o levantamento feito no local, que estão sendo apurados. Alguns deles já temos alguns informes que o cidadão do CrossFox teria feito ingestão de bebida alcoólica antes do acidente, mas também está sendo investigado e precisa de laudo do IML, laudo sanguíneo, para realmente confirmar essa situação. A PRF informou ainda que o laudo sobre o acidente deve sair nos próximos cinco dias. A colisão foi numa área de ultrapassagem proibida. No momento da colisão, o veículo CrossFox, dá para verificar pelos sinais vestígios deixados que houve um adentramento de faixa, ou seja, ele estava tentando fazer uma ultrapassagem em faixa contínua, que também não é permitido. Uma outra coisa que chamou a atenção foi o tipo de lesão em um dos passageiros do Xeroqui. Também estamos fazendo levantamento, mas existe a possibilidade da passageira que fazia uso do banco traseiro estar sem cinto. Pelas características da lesão, como ocorreu a situação, mas tudo são ainda levantamentos. Eu não posso lhe garantir nada, mas todas essas possibilidades estão sendo levantadas pelo nosso pessoal, até fazer a conclusão. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Muito obrigado, Elinalva. Caso terrível, né? De muita aflição por parte da família do deputado, também da vítima, que infelizmente faleceu. E a situação mais grave é, né, da candidata que, de acordo com as informações do boletim médico, está num estado muito delicado e que pode ser que tenha consequências graves para o resto da vida. Então, a nossa torcida para que tudo dê certo e um alerta para as pessoas que nesse tempo de eleição, onde tem muitos eventos ao mesmo tempo, que as pessoas tenham mais cuidado, né? Porque não adianta você ter um carro com a maior tecnologia, com a maior segurança, com a maior estabilidade, porque você depende do comportamento de outras pessoas no trânsito. Então, terrível, qualquer informação nova ainda é na programação e no portal agora.com. E nós preparamos uma reportagem para falar do sofrimento de que depende da saúde pública. Uma senhora diabética precisou de um atendimento que a Santa Casa recusou, porque não tinha, e o Hospital Universitário ficou protelando e tal. A gente tinha que colocar essa matéria na sexta-feira, mas preferiu colocar hoje, porque, graças a Deus, a senhora conseguiu atendimento depois da pressão que a TV Agora fez, né? Valeu a denúncia! E Raíssa Oliveira conta agora toda a história para você. A família de Dona Maria do Carro, Maria Dutra, de 56 anos, vive um drama há cinco meses. Ela é diabética e já sofreu seis AVCs. No dia 26 de março, ela deu entrada no Socorrão 2 e, no mesmo dia, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia, anexo do Socorrão 1. Ela espera para fazer uma angioplastia, que é uma intervenção cirúrgica destinada a reparar um vaso deformado, estreitado ou dilatado. O procedimento deveria ser feito no Hospital Universitário, já que a Santa Casa é um hospital de urgência e emergência. A angioplastia já foi marcada três vezes, nos dias 13, 16 e 20 de agosto. Mas em todas, o Hospital Universitário alegou não ter material necessário para realizar a cirurgia. A minha mãe tem pressão alta, ela hipertensa, ela tem diabetes e ela apareceu com uma lesão, um problema vascular no pé dela. Então, deu no exame que a gente conseguiu juntar dinheiro, fizemos exame, porque esse exame primeiro, a angioplastia, a arteriografia, foi sete vezes para o Dutra e toda vez era cancelado, toda vez tinha um empecilho, era médico de férias, era falta de material. E nisso, a gente viu que ela não tem tempo, porque quem sofre esse tipo de problema, não tem tempo. É uma luta contra o tempo e tem que correr. Durante o tempo de espera, a dona Maria do Carmo já teve que amputar um dedo e está correndo risco de perder a perna pelo estado avançado de necrose. Se nada for feito, a família deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União, caso não tenha condições de arcar com os custos. Caso ela não tenha condições suficientes de arcar com o tratamento, ela deve buscar um defensor público para que este possa estar gratuitamente pleiteando seu direito na justiça e assegurar o direito à saúde dela. Enquanto isso, a família espera e sofre com o descaso da saúde pública. O filho de dona Maria do Carmo teve até mesmo que largar o emprego para acompanhar a mãe nestes cinco meses de luta. Eu me dediquei, eu estou me dedicando a minha mãe, eu fico a semana inteira, a gente se reveza entre os meus irmãos. Mas eu é o que fico mais tempo, porque ainda não tenho família e desprecitei de tudo. Saí de tudo para acompanhar ela nessa jornada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é uma coisa absurda, né? Essa peregrinação, porque, sabe, a Santa Casa não tem estrutura, todo ano fica no píris na mão, ninguém conserta aquele negócio ali, é o caso perdido quase. Inclusive de fechar ali, qual o risco de fechar? Eu não fico muito confortável em ficar falando mal da Santa Casa, porque se a gente reclamar, pode ser até que eles fechem lá e que o orçamento pare, porque dinheiro não tem, e realmente eles funcionam a duras penas. Agora, nada justifica o abandono que essa senhora teve, o descaso que aconteceu com ela, o tempo que ela ficou a perna necrosando, gente. Ferida de diabetes é um negócio muito sério, né? E aí o sujeito fica dependendo da boa vontade dos gestores, da boa vontade dos diretores dos hospitais, e a gente fica nessa mendicância aí pela sobrevivência por aquilo que é obrigação. E o pior é que, sabe, o sujeito aí fala com tanta tristeza, o filho da senhora, olha, larguei minha vida toda, estou me dedicando só à minha mãe, e vejo ela ficar assim, desse jeito assim, na minha frente, sem que eu possa fazer nada. Todo mundo de mão atada. Então, nós antes de veicularmos a matéria, antes de a gente colocar a matéria no ar, pedimos uma nota ao Hospital Universitário, que informou que o procedimento médico aconteceu hoje pela manhã, sete horas. Então, a pressão aconteceu na sexta-feira, que a matéria ia pro ar naquele dia, a gente segurou um pouco e hoje, já graças a Deus, o melhor aconteceu, e tomara que ela possa se recuperar da melhor maneira possível, afinal, demorou mais do que devia, o atendimento não aconteceu no tempo hábil, e isso pode sim trazer consequências. Mas já que aconteceu, bora esperar pra ver o que é que tá acontecendo com essa senhora. Ai, ai. Ó, a gente já gastou gasolina também com essa cidade de comunidade, indo lá pra aquela... Mas, né, já disse o Cristóvão ali, onde eu acho, né, que a prefeitura esqueceu onde é, não tem GPS, Google Maps, não tem Waze, o que será que aconteceu, hein? Pra repetir, né, pra gente veicular mais uma vez, vamos botar uma vinheta nova, pra deixar o negócio mais diferentão? Roda a vinheta aí! O Jardim São Cristóvão tá só o pó da rabiola, mas não é do bonde do tigrão, não, meu irmão. Coloca aí mais um desmantelo aqui no Voz das Ruas. Uma história que se repete há anos. A situação do bairro Jardim São Cristóvão. Ruas sem qualquer infraestrutura, sem asfalto e sem atenção do poder público. Nunca recebemos a visita de nenhum prefeito, nenhum prefeito. E esses vereadores que aí estão, só vêm aqui nessa época. Moradores relatam sobre a dificuldade que a falta de asfalto traz. Além de dificultar a entrada e saída de casa, a poeira traz problemas de saúde. Principalmente no período de estiagem, que a poeira é intensa, as doenças acabam aparecendo, doenças como gripe, resfriados. E somos desassistidos pelo poder público no total. Aqui nós não temos água encanada, rede de esgoto, pavimentação. É um absurdo. Aproximadamente uns 20 anos que moramos aqui e nunca fomos beneficiados por nada em relação ao poder público. E para quem chegou no bairro há pouco mais de três anos, já começa a vontade de desistir. Afinal, Dona Emy, que é aposentada, sofre na pele as dificuldades do local. É uma situação conjunto desse tão bom. A entrada de São Luís, não é? Podia ser maravilhosa as casas, mas não tem estrutura nenhuma. É esgoto, é só aberto. Eu já me arrependi de vir para cá. Sabe por quê? Porque a rua é toda ruim, é esgoto. Todo tempo eu tenho que limpar a casa, meus filhos entram com o carro, sujo tudo. É horrível. Olha, tem alguma novidade? Isso aí não tem, por isso que desvaloriza a casa da pessoa. A pessoa está no bairro lá há uns três anos, já quer desistir, cinco anos. Que é vender a casa, a desvalorização imobiliária de São Luís é uma realidade. Ainda mais com essa desmatê-lo com essa mazela de todos os dias que a gente mostra aqui na televisão. Se um cara turista chegar em São Luís do Maranhão e sentar na poltrona para ver o que está acontecendo, ele vai pensar que São Luís é a pior terra do mundo. Porque a imprensa só fala mal daqui. É incrível. Bater algum motivo para a gente bater palma e dizer que tem coisas fininhas acontecendo? Não tem. Quer ver? Até anota a mesma coisa. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos se mostra e informa que está trabalhando em diversos bairros da capital por meio do programa Asfalto na Rua. visando garantir a melhoria da infraestrutura de ruas e avenidas. A CEMOSP comunica ainda que a região de São Cristóvão está recebendo serviços de drenagem para, posteriormente, receber a pavimentação asfáltica. A Secretaria ressalta que, diariamente, também realiza serviços de manutenção corretiva para corrigir deformações e fissuras nas vias. E você viu o quadro... Roda a vinheta! Chato isso, né? A televisão do Maranhão fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, né? Buraco, é caído, é esgoto, é mazela. Por mim, eu colocava clipe, rock'n'roll, botava a mulher fazendo striptease que nem o Zuzum fazia. Mas, infelizmente, é a realidade da nossa cidade. E, se é chato de colocar na televisão, é chato de viver, de conviver todos os dias com essa desgraceira, com essa falta de estrutura, com essa miséria absoluta que todo tempo a gente convive aqui nessa cidade. Numa capital, patrimônio da humanidade, blá, 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 blá. Mas eu posso dar uma luz de esperança pra você. Me perguntar como? Atenção, você que está me assistindo, tem uma dica! Adquira mesmo agora, seu Maracape! Domingo, são três! Três carros de uma só vez no quarto prêmio! É o Mobi, o Onix e o Gol juntos! É neste domingo! Tem uma Honda Fan no primeiro prêmio, uma Honda Start no segundo e 10 mil reais no terceiro. No quarto prêmio, três carros de uma só vez! É o Mobi, o Onix e o Gol! E mais! Na rodada da sorte, são 10 prêmios de mil reais! Mas adquira logo seu certificado e ajude o Hospital do Câncer Aldenor Abelo e concorra com dupla chance em todos os prêmios. Maracape! Realizando sonhos e salvando vidas! Pra você, né? Ficar diferentão e comprar aquele apartamento bacana na períssola, hein? Alugar aquela kit netzinha pra levar os esquemas, coisa boa! Financiar carro novo, tudo pra você. Ou então ganhar logo o carango de uma vez com um pouco de dinheiro pelo Maracape. E ó, a equipe tava passando pela rua e berrando, né? Já tá essa matéria no ponto aí? Já temos a matéria do auxílio? Atenção! O auxílio-doença foi suspenso de um monte de jeito, do nada! Sem explicação, sem mais nem menos! Essa denúncia chegou aqui pra gente ir na TV Guará e fomos apurar e conversar com o povo pra ver o que é que tá acontecendo. Mariana Dias! Bastam poucas horas na frente de uma agência do INSS para ouvir reclamações de quem teve o benefício previdenciário auxílio-doença suspenso. Dona Franci Cláudia mora em Porto Rico, do Maranhão. Ela está em São Luís para um tratamento, pois após sofrer violência doméstica, teve o lado esquerdo paralisado. Os R$ 950,00 do benefício recebidos há sete anos ajudava ela a sobreviver. Mas esse ano, ela parou de receber o dinheiro. Os meus laudos médicos estão tudo certo, entendeu? Estão tudo certo. Então, acho que uma pessoa que depende do seu benefício, como eu, eu dependo do meu benefício. Foi cortado. Que a justiça me deu o meu direito. A justiça foi que me deu o meu direito. E eu tenho o direito. Tá aqui a minha deficiência. Fui cortada, violentada de facão, pelo homem que hoje está solto. E eu tô esse deficiente do meu braço. Além disso, eu ainda tenho outros tipos de problema. Eu só vivo no controle do remédio. Então, não tinha como eles cortarem o meu benefício. Essa outra senhora trabalhou com carteira assinada por 15 anos como técnica de enfermagem. Desde 2009, ela parou de trabalhar por conta de uma doença. Também recebia o benefício. Mas em junho de 2017, ele foi negado pelo INSS. Ajuda de algumas pessoas da igreja. Meu filho comprou remédio para epilepsia, para não dar crises convulsivas. E foi negado pela justiça. O médico não teve a coragem de colocar nem o CID da doença e nem fibromialgia que me dava direito. Ele não colocou. Ele falou que ele queria saber se eu estava sentindo dor. Não queria saber o que estava nem exame nem em laudo. E hoje eu também sou epilética. Ando dando crises convulsivas, desmaio pela rua, tudo, né? Que vive sob remédios. Tem que pedir ajuda de custo das pessoas que, graças a Deus, que me ajudam para comprar o meu remédio. Porque eu não posso ficar sem carbamazepina, né? Quem recebia esses benefícios afirma que eles foram suspensos sem nenhuma justificativa do INSS. No site da Previdência Social, uma publicação de março deste ano avisa que os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS que não fizeram a comprovação de vida há mais de um ano teriam os benefícios suspensos. Quem recebe benefício do INSS precisa fazer a comprovação de vida anualmente. Segundo o site, no ano passado, 112 mil e 729 benefícios foram suspensos, gerando uma economia de 1,2 bilhões de reais. Mas quem depende do benefício se pergunta o real motivo da suspensão e como fazer sem conseguir recorrer e resolver o problema. Se a gente paga, é para isso, para a gente receber o nosso benefício. É isso mesmo, ninguém está fazendo favor para ninguém. Ninguém está recebendo porque o governo é bom, porque a Previdência é legal. Eu estava falando, até me confundi, não é auxílio moradia, não, auxílio doença. É aquele tipo de benefício, que nem deveria ser chamado assim, é aquele tipo de pagamento, de remuneração, de retorno financeiro, na verdade, daquilo que você investe, que o erário público investe como um todo, que vai para a gente fragilizar como essa. A mulher que tem três problemas envolvidos, ela está com ameaça de morte, grave situação de risco de vida, porque foi agredida, facão por um macho, que não sabe qual foi o motivo, agrediu de maneira covarde essa moça aí. Ela tem problema de doença, enfim, está sem trabalhar, então tem que receber de qualquer forma. E não existe recadastramento, não existe justificativa moral por parte da Previdência Social para cortar o salário de uma mulher dessa sem aviso, gente. A questão é só de dignidade. Se tem uma dívida, se tem uma conta para você pagar, por que ele não avisou antes, não tem a cobrança, não tem a carta que vem, não tem intimação? Por que que na hora de pagar, de suspender, ele não avisou nada também? Hein? Se o cara está com problema, então manda no cadastro, liga, ou então manda um e-mail, manda uma carta, faz o gabo, mas avisa que o seu aviso é suspenso, porque não pode ficar numa situação dessa, de disposição, sabe, de miséria. Aquela outra senhora, a humildade que ela fala, hein? A dor, né? O problema de epilepsia, o problema do filho e o seu próprio, sabe, a sobrevivência pela mendicância, sendo que ela não precisava ficar assim. É só pela incompetência dos servidores públicos da instituição, do governo federal, que não olha para essas pessoas que estão à margem da sociedade, não por culpa delas, né? Mas por circunstâncias de burocracia e de incompetência. Então é por isso que nesse Brasil, todo mundo quer ser funcionário público. Para ficar mamando na teta para trabalhar pouco, não fazer quase nada, e ser negligente em situações como essa. E eu não estou falando de todo mundo, porque tem funcionário público que honra a camisa que veste a história. Mas esses aí que estão causando esses problemas aí, esses tal de sistemas automáticos, aí é só para ferrar com o povo, é só para tornar a situação das pessoas fragilizadas cada vez mais difícil, cada vez mais indigna. Então é repugnante, porque eu duvido se tem o parente do senador, se tem o parente do deputado federal, se tem o parente do vereador que está numa situação dessa. Pedindo ajuda, recomendo por causa de doação de igreja, tendo direito ao benefício social, sem receber nenhuma explicação foi dada, e vai ficar por isso mesmo. Infelizmente. Relatos de pessoas que estão numa situação gravíssima, só mesmo pela negligência, pela incompetência do governo federal. Pedimos nota, já solicitamos informações aí do INSS, da Previdência também, mas isso aí, daqui que o mundo se acaba, eles vão mandar alguma explicação. Que não tem explicação. Mas vamos lá, continuando aqui no Voz das Ruas, eleições de 2018, o voto é na Guará. Hoje começa mais uma série de sabatinas que irão no ar à noite, no prime time da nossa programação. Por sorteio, o primeiro será o governador Flávio Dino, o candidato à reeleição. Mariana Dias volta e conta todos os bastidores aí dessa sabatina. Começa hoje, às 19 horas, a série de sabatinas da TV Guará, com os candidatos ao governo do Estado e também ao Senado Federal. O primeiro candidato sabatinado será o governador e candidato à reeleição, Flávio Dino, do PCdoB. A ordem e as datas das sabatinas foram definidas em reunião, na semana passada, aqui na sede do Sistema Guará. As entrevistas terão duração de uma hora e ocorrerão ao vivo com os candidatos. Serão quatro perguntadores com o comando dos apresentadores do programa Os Analistas, Nathanael Júnior e Geraldo Jensen. E também com a presença de dois jornalistas convidados. O formato é bem simples, né? Como a gente observou bem o tempo curto das eleições esse ano, a diminuição do tempo na propaganda na TV e a propaganda oficial, e a gente já viu simplificar bastante, né? São três blocos de temas livres, né? Conversa franca, bate-papo franco e expondo o que o eleitor precisa saber sobre cada candidato. As sabatinas com os candidatos ao governo acontecem até o próximo dia 4 de setembro. Os candidatos ao Senado participarão do dia 5 a 24 de setembro. Ao todo, serão 17 sabatinas, 6 para o governo e 11 para o Senado. Amanhã será sabatinado Ramon Zapata, do PSTU. No dia 29, Ovidio Neto, do PSOL. Dia 30, Maura Jorge, do PSL. Dia 3 de setembro, Rosiana Sarney, do MDB. E dia 4 de setembro, Roberto Rocha, do PSDB. Antes de começar, será exibido um breve editorial e uma biografia dos sabatinados. E só depois, começa a entrevista com perguntas selecionadas pelos jornalistas participantes. Não haverá interação ao vivo com quem estiver assistindo online. Uma regra definida entre todas as assessorias dos candidatos, né? A gente vai estar com transmissão no Facebook, vamos estar, né? Possivelmente no YouTube, nas redes sociais, no Twitter, né? Com a hashtag, o Vota na Guará e Sabatina Guará. Mas, assim, a interação não foi aprovada dentro dos candidatos. Até porque tem muita coisa em redes sociais, quem controlava, e a gente, para evitar qualquer tipo de problema, resolveu não liberar. Quem perder a transmissão também poderá acompanhar pela Universidade FM, que será parceira da TV Guará na retransmissão da entrevista a partir das 22 horas. Mariana Dias, para o Voz das Ruas. Então é isso, você não pode perder a eleição pegando fogo aí. Pouco tempo de campanha, mas as propostas, enfim, a ideologia de cada candidato vai ser tratada aqui com muita responsabilidade. E, lógico, com espaço devido que o horário eleitoral não permite. É muito pequeno, é muito curto, né? O programa eleitoral tem aí suas interferências com relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas aqui na TV Guará o candidato vai ter tempo livre para discorrer sobre suas ideias. E, lógico, para poder estar mais próximo do público. Então todos eles foram convidados. A reunião foi acertada com todos os representantes. E hoje, por sorteio, começa com o governador Flávio Dino, candidato à reeleição pelo PCdoB, 19 horas, aqui na TV Guará. E vamos continuar na cobertura com a agenda dos candidatos. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio. Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Flávio Dino participa de Sabatina ao vivo na TV Guará, às sete da noite. Sete e meia participa de plenária do trabalho, assistência social e agricultura familiar. Oito da noite inaugura comitê central de candidato a deputado federal. Ramon Zapata realizou panfletagem na Semar, às sete da manhã. Seis da tarde realiza panfletagem no Pitágoras. Sete e meia tem reunião com a coordenação de campanha. Rosana Sarney participou de Sabatina nesta manhã em Jornal Local. A tarde grava para o rádio, TV e redes sociais. O Divio Neto, pela manhã, reuniu com a coordenação de campanha na sede do PSOL. A tarde produzirá programa de rádio e TV para mídias sociais. 19 horas, atualiza a agenda de campanha na sede do PSOL. Roberto Rocha, às duas da tarde, se reúne no seu comitê. Maura Jorge não enviou agenda. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio. Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Ó, o Instituto VDR hoje perguntou um negócio interessante. Você acredita em pesquisa eleitoral? Ih, rapaz, esse tema aí está pegado, viu? Vamos lá, das ruas, perguntando para o povo do jeito que você quer ouvir Instituto VDR. Segunda-feira, o Instituto VDR de Pesquisas começa a semana com uma pergunta bem interessante. Danilo, vivendo aí esse período de campanha eleitoral, muitos veículos publicando, apontando, mostrando, divulgando pesquisas de intenção de votos, o Instituto VDR de Pesquisas resolveu vir às ruas para ouvir a opinião da população, para saber se elas já participaram, se elas acreditam em... Na verdade, a pergunta é a seguinte. Você acredita em pesquisa de intenção de voto? Sim ou não? Mais ou menos. Por quê? A gente vê tanta coisa, né? A gente vai ficando meio no pé atrás. Não. Não? Por quê? Acho que é manipulada. É? Eu acredito que sim. Não dá mais para confiar assim, né? Não, não dá não. Não. Não, não. Por quê? Porque, apesar de nós, o Brasil, estar do jeito que está, as pessoas às vezes falam por impulso, ou porque ouviu um outro falar, e a gente acaba não tem mais credibilidade no poder público político. Acredito. É? Por quê? Já foi entrevistado alguma vez? Não, nunca fui entrevistado. Mas, geralmente, elas têm uma igualdade entre elas, né? Às vezes, tem um pouco de diferença, mas sempre tem uma certa igualdade entre elas, né? Então, a gente vê que está tendo um certo controle aí das pesquisas, né? Tipo assim, eu acho que os que estão na frente nas pesquisas, eu acho que eles podem até chegar, entendeu? A vencer. Mas, às vezes, não, né? Entendeu? Entendeu? É isso. Mas, esse ano, eu estou sem nenhum candidato. Ainda não acredito nenhum. No momento, porque a gente vê aí no nosso país o que está acontecendo na educação, entendeu? Na saúde, a gente não vê nada desses políticos fazendo pela sociedade, entendeu? Eu não tenho meu candidato ainda, estou à procura, ainda não estou desacreditada. Eita, Instituto VDR! Ó, não vou colocar aqui em suspeição nenhum Instituto de Pesquisa, mas eu tenho uma opinião. Se você acredita e confia na proposta de um candidato, você não vai se influenciar por pesquisa. Afinal, a opinião dos outros pouco importa se você tem aí um rumo, um destino, ou então, né, uma tendência de pensamento de concordância com um determinado candidato. Se ele está bem ou mal em pesquisa, o que importa? Importa o que você acredita, importa o que você vê, né, como importante para o seu Estado, para a sua nação, enfim, para o Congresso Nacional. Essa história de, ah, tal, dão uma importância maior para as pesquisas do que elas têm. A pesquisa tem que ser importante para o candidato saber se ele está aí fazendo uma campanha correta ou não. Mas, para o eleitorado, porque eles têm que ter convencimento nas propostas e não na força que ele tem antes da eleição. Valeu? Ó, deixa eu falar um segredo para você maravilhoso, os produtos mais sensacionais do Brasil. A fábrica, a indústria, lógico, dos alimentos da sua casa. Aqueles são mais importantes para que você construa uma nutrição adequada e um ninho de amor. Deixa eu falar para você do Zaelinho, esse aqui é o super crocante, o melhor que tem, o Prime. Tem para vender em várias conveniências em todo o Brasil. Aqui no Manel também está entupido, está a jofada também nas estantes aí do supermercado. Você pode comprar esse Zaelinho aqui, Super Bacon, que ele tem o nível de sódio correto. Ele é gostoso demais, dá para se petiscar aí em qualquer hora do dia. Mas, de preferência, coloque isso aqui na mochila do seu filhinho, no lanche, para fazer sucesso, viu? E o pacotão é grandão, então dá para ele dividir com a gurizada toda. Compre produtos Zaeli. Eu garanto para você que é como o amor que se faz. Em todo o Brasil, Zaeli é uma marca que gera paixão, que dá fidelidade para os seus clientes e mais do que isso, que oferece produtos diferenciados. Não tem só um tio de pipoquinha, não. Essa aqui tem de queijo, tem aquela da onda de batata, tem de todos os tipos. E a abacaxarinha também, que é maravilhosa, que é um tiragosto excepcional. A Zaeli é uma marca que o VDR assina embaixo. E em breve tem a campanha de Natal da Zaeli, que o VDR com certeza vai participar com muito prazer, com muito carinho. A Zaeli, o Zaelinho e todo mundo está aí junto com você nessa campanha pela nutrição, enfim, pela felicidade. Porque na Zaeli é com o amor que se faz. Compre aí a grande variedade de produtos alimentícios. Uma caixa oratora da Zaeli, vale muito pra sua família. E lógico, o VDR mostra pra você os melhores produtos e os lançamentos exclusivos. Vamos seguir ficha, vamos lá. 99103-2323, a hora do print, aqui na TV Guará. Deixa a tela aí. Danilo, minhas irmãs e eu, estamos ligados ao seu programa. Manda um beijo pro pessoal da Série Olímpica. Principalmente pra minha irmã Thalia. Obrigado, Thalia. Obrigado pela sua audiência, viu? Beijo em vocês todas aí. É só mulher vendo esse programa, coisa boa. Próximo print. Bom dia, só pra dar um oi, sou sua fã. É a Mel do Sítio Natureza, você é lindo. Quero tirar outra foto com você. Tô de olho em você. Ixi! Ó, Mel, que jeito que eu tô na pedra, minha comadre. Hein? Com a Z de Oliva da Zaeli, acho que, né? Que salga tudo, tempera. Obrigado, viu, Mel? Tem que ver aquele coroa lá que tava contigo lá no... Coroa naquele bafo, lá do Quatrack. Zezão? Não, não é Zezão, não, rapaz. Leozão, Leozão, que eu tava... Com o Lasca lá, Lasca começou a discursar lá meia hora de tirar o microfone. Aí lá vem o cantor atrás de mim. É, rapaz, me devolve o microfone pra começar a cantar. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tava assistindo o programa, que me encontrou no Tributo Raul Seixas. Tem o Cláudio Ozzi, né, que me parou. Disse, Nilo, curto muito teu programa. Lá no Veneto, nesse último final de semana, o Marquinho e seu pai, que trabalha na área da saúde, moram na ponta do farol e assistem o VDR todos os dias. Tem também o Segurança, rapaz, do Fast Lanches, lá no Quatrack. Me parou o Danilo, eu vejo o VDR direto. E teve também o rapaz lá que vende aquela capa de celular, aquelas pradas lá. Eu anotei o nome dele. Também vê o VDR todo dia com suas filhas e com sua esposa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. É com muito carinho que a gente faz esse programa, lógico, trazendo conteúdo diferenciado, beleza? Segura aí que tem mais no próximo bloco. Só um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho